Fala galera, começando a arrumar uma estrada aqui, onde vai fazer o orçamento, estou aqui com a carregadeira, a escavadeira está aqui também, vou dar uma abrida aqui nesse batom. O patrão vem descendo aí também, dando acabamento nas estradas, e hoje nós vamos fazer um movimento aqui para arrumar essas estradas, para deixar no jeito de calçar essa terra com broquete. Então, vamos lá. 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 O caminhãozinho tentando subir na terra solta, mas não deu pra ele não. A escravadeira vai dar uma mãozinha daí lá. A escravadeira vai dar uma mãozinha aí. A escravadeira vai dar uma mãozinha aí.